Eu venho nas redes marcas pisando na areia e na terra do mar Eu venho nas redes marcas pisando na areia e na terra do mar Salve o calor do bebeiro na sua aldeia e vem trabalhando Salve o calor do bebeiro na sua aldeia e vem trabalhando Com o papo e fecha na mão, seu voto é digno e canto de burro Com o papo e fecha na mão, seu voto é digno e canto de burro Se acorde o sol na floresta, que o vento tem variado Se acorde o sol na floresta, que o vento tem variado Com o papo e fecha na terra do mar Salve o calor do bebeiro na sua aldeia e vem trabalhando Salve o calor do bebeiro na sua aldeia e vem trabalhando Pó e fecha na terra do bar Salve o calor do bebeiro na sua aldeia e vem trabalhando Com o papo e fecha na terra da shore com o bobo e fecha na terra do mar Amém. Amém.